Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de React, peço desculpas pela minha voz anasalada, que eu tô um pouco gripada e vamos assistir agora a Sérvia. Está rolando a Maratona Eurovisão 2019, estou assistindo a todos os vídeos da playlist da Eurovisão e o próximo é a Sérvia, então bora assistir. A Sérvia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E até o próximo que vai estar aqui Beijo!